Everton Ribeiro, sem falta gritou o Roger, Everton na habilidade, pedalou bonito, passou como quis, jogadaça de Everton Ribeiro, e o Roger gritando sem falta, Lincoln, beleza de bola pro Everton, puxa, dribla, mais um drible, no talento, ótima bola, arrasca e até escanteio, último toque do Cundia ou do Arrascaeta, do Arrascaeta, é tiro de meta pro Havaí, Sport TV, movimentação de troca constante de posição com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, aí Everton Ribeiro deixou na saudade a marcação do Belmonte, bola chega, agora só no segundo tempo, 61% de futebol lá pro time do Flamengo, Everton Ribeiro genial, escapa de 3, conduz a jogada, toca pra dentro da, Everton Ribeiro com experiência, vai tocando passos do time do Flamengo aqui na frente, Everton Ribeiro passou por Matheus Gonçalves, tocou pro Berrinho, a bola chegou pro Kevin, passe errado, interceptação do Everton Ribeiro que pode colocar o Flamengo Ellison, olha o passe pro Viseu, que lindo passe, Viseu, batida pro gol, muito ruim, a finalização, olha mais uma vez o passe rápido, inteligente do Everton Ribeiro, Viseu saiu cara a cara com o Fernando Miguel, mas tocou muito. Flamengo que já conhece o seu adversário nas oitavas da Libertadores, olha a saída rápida do Flamengo, Everton Ribeiro, Cássio acompanha a tentativa do Bruno Henrique, Cássio teve que tirar com o pé e botou pra fora. E foi exatamente a mudança, né, o Vitinho já correu pra ele. O João Lucas, Everton Ribeiro, o João Lucas faz a ultrapassagem, que bolão, que bolão é pro João Lucas, o toque no meio pro Guerreiro. Levantou o cabeção pro cruzamento, preferiu bola curta, Everton Ribeiro põe a bola na área, boa, bola pra Rodinei, pé direito na bola pra cima dele, chega Dracena, tira. Dracena abre os braços, Vilaron, reclamando com seus jogadores de meio de campo. Colocou pro Everton Ribeiro, passe o dilema pro Pedro, defesa do goleiro! Tentou escapar da marcação, briga de calcanhar, dá pro Everton ainda. Bom passe do Everton pro Rodinei! E aí, ele fez a invasão, chegou batendo, eles trocaram de posição. Ribeiro. Aí a tentativa do lançamento aberta aqui na esquerda, paquetá. O Gabriel tá pedindo na ponta, o Everton Ribeiro já viu, deu pra ele, invadiu o Gabriel, cruzou por baixo, bateu, rebateu, voltou com a direita, bate pro gol o Gabriel. É o curso, Fábio. Everton Ribeiro vem pro Flamengo. Fábio Santos recupera pro Atlético, Everton Ribeiro, girou. Não saiu não! Fábio pediu uma saída de bola aqui, jogada do Everton, bom toque no meio. Machucado o jogador do Flamengo. Vamos aí, saiu ou não, Everton Ribeiro, olha a categoria, olha o giro. Não saiu não, né? O Gabriel Monte, o Mateuzinho tomou. Ele ficou pedindo a falta, o Flamengo vem, Everton Ribeiro, girou bonito, hein? Deixou o Felipe Bastos à saudade. Aí ele abriu. Na bola, lá explode no Gerson. Everton Ribeiro pra cima do Fernandinho, tentou o lençol ali na... De novo aí pra você, ó. Ó, e lá na arena do Grêmio, o gol do Grêmio, o Viglia Sante. Pelo lado esquerdo. Everton Ribeiro. Tentou fazer o giro, que belo giro do Everton Ribeiro. Partiu, de novo, acabou sofrendo a falta. Colocou com o Everton Ribeiro, encara a marcação do Morelli, deixou o Morelli no chão. O Everton Ribeiro levantou pro Arraga. Everton Ribeiro. Isla pede, beleza de bola. Michael na linha de fundo. Michael, cruzamento pro Gabigol. Bola curta. Esse é Isla. O Flamengo insiste, acredita. Fazer a falta, Vinícius trabalha com Everton Ribeiro. Vinícius se apresenta pelo meio. Dourado tá mais atrás. Everton no cruzamento. Bola vem pro Dourado. Subiu. Finalização pra fora de Henrique Dourado. São oito jogos. Você vê pela televisão. Olha que bola do Everton Ribeiro pro Everton. Batida, sinta. E bola metida. Olha que nojo. Acho que tava impedido ali o Everton no toque do Everton Ribeiro. Já acelera a jogada com Everton Ribeiro. A bola foi curta. Ainda chegou nele. Tem espaço pra bater pra esquerdo. Gol! Agora pro Flamengo. Bola pra Everton Ribeiro. Corre mais à frente, Vinícius Július. O Jean-Lucas por ali. Everton Ribeiro driblou. Vai bater de longe. Gol! O do Flamengo! Acho que a jogada lá por dentro, Everton Ribeiro. Lindo corte pra cima do Zé Rafael. Acelera o jogo. Pro Gabi na grande área. Veio Everton, a batida! Gol! Do Flamengo! Ou seja, é amarelado esta noite. O Gustavo Henrique tem que ter cuidado. Não pode ver amarelo. Bom passo. Pode marcar o Bruno. Já tirou o guarda-redes. Vai ser o golo! Vai ser o golo! Aí está! Flamengo! Flamengo! Bruno Ribeiro! Décimo quarto gol dele na temporada. Terceiro no Brasileirão. Olha o Everton. Cortou, levantou. Segunda trave de novo. Pedro! Gol! Everton Ribeiro! No lindo lance do Pedro, rolou na frente. Arrascaeta! GOOOOOOOL! 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 Sobra do Flamengo com o Everton Ribeiro na categoria. Que categoria! Que chute! Muito melhor no jogo. Nereciam uma gol. Tinha uma pipa dentro do gramado, né? A jogada do Everton Ribeiro é mais um de habilidade. Passa a linha aqui, divide o campo. Forçou o Everton Ribeiro de calcanhar. Que lance! E olha só. Olha o que ele faz. Que isso! Deixou o Reinaldo na salva. O Thiago Rossi. Isa roubou. Um Flamengo ligado. Falta do Everton Ribeiro. O time pretende de contra-marcar. Quando não tem a bola pra ele. O time chileno. Everton Ribeiro vem pra recuperar. Dá o tapo na frente. No chapéu pra cima do parou. Faz o break. Vai pro chão. Fica com ela o Everton Ribeiro. Na habilidade. Com o Gabigol. Tomou a placada o Everton Ribeiro. Ficou no chão. O Paulo Souza vai à loucura. Lá vem o Flamengo. Gabigol espera. Everton pedalou e driblou. Lá vem Everton. Já chegou esmerilhando. Olha o giro que deu pra Clube Ribeiro. Em cima do Jardim. Invadiu. Toca a bola. Dá pro Everton. Everton recolhe de um pé pro outro. Cavou pro Willian Arão. Condição legal dominó. No peito. Bateu! Sobre o travessão. E lá vem o Flamengo. Everton Ribeiro. É do jeito que ele gosta. Esparou ali o Bruno Henrique. Bola pra ele. Ficou cara cara. Bruno Henrique bateu pro gol. Everton mais uma vez. De trivela Everton pro Arão. Arão. O outro goleiro experiente. Já com história no rubro negro. Também lesionado. Os dois estão fora do jogo de hoje. Everton Ribeiro. O lançamento. Um bolão com o Gabriel Barbosa. Tá cara a cara. Vem o Gabigol. É do Flamengo. Tentando empurrar lá o Fortaleza. Everton Ribeiro. Balançou. Que passe. Pro Coelho já bateu. Tira. Vem o Flamengo. Everton Ribeiro. Carregou. Segurou. Tem ali o Yuri. O passe é bom pro Berrinho. Bateu pro gol. De novo o Flamengo. Numa bola incrível do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Linda finta. Saiu no drible de corpo. Saiu da marcação. Olha o Everton. Gol. Arão. Dá a bola pro Everton Ribeiro. Pedalou o Everton Ribeiro. Escapou. Vem na tabela. Por dentro. A casca ainda tentou devolver. Bateu. Gol. Eberton Ribeiro recebe na entrada da grande área. Consegue o cruzamento pro Vinícius. Gol. É do Flamengo. Giovânio ganha a dividida. Já deu aquela empurrada no Everton Ribeiro. Berril vai disparando livre aqui por dentro. Polão do Everton Ribeiro pra Berril. Saiu na cara do gol. Gol. Everton Ribeiro gira na grande área. Faz o toque. É pro Pedro. Bateu pro gol. Gol. Em cima do camisa 5 do Flamengo. Everton Ribeiro. Cobrança curta. Cobrança ensaiada. Com o Pará. Tem espaço pro cruzamento. Pé esquerdo. Jefferson não saiu. Gol. 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 Ainda o Vitinho. Pé direito. Tenta colocar na área. A bola passou no chute. Gol. Everton Ribeiro, Pedro dominou, Girão bateu, Felipe soltou, Everton, Cavadinho, que golaço! Gol! Números, compete com 20, Everton Ribeiro bateu bonito! Gol! É do Flamengo! Um lindo gol de Everton! Segundo tempo, Santos marcou agora pouco aos oito, chute para o gol! Gol! Que golaço! Que golaço! Michel, bom passo do Michel, atenção ao contra-ataque para o nosso, Everton Ribeiro, golo! É noite do Everton Ribeiro! William Arão, outra vez com o Everton Ribeiro, balançou bonito, escapou, chutou de canhota no canto! Gol! Com a seleção uruguaia, olha a marcação feita, Everton Ribeiro livre, bateu para o gol! 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 Na marcação, Vitor Hugo abriu, ponte cebolinha, cruzou lá para dentro da grande área, tentou de letra, golaço! Gol! 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 Gol!